Existem uns tipos de alimentos que você não pode ter na sua casa se você quiser emagrecer. E sabe o que é interessante? Eu advogo nesse canal toda semana que você pode ter o corpo que você quiser, magro, rasgado, shape, comendo as coisas que você gosta. McDonald's se você gosta, frango frito se você gosta. Eu sou dessa energia, dessa vibe de que sim, dá pra atingir um corpo maravilhoso comendo doce, comendo... enfim. Mas nem todos, nem todos os alimentos você pode ter na sua casa se você quiser emagrecer. E sabe o que é mais engraçado? É que esses alimentos não são uma lista de 5 alimentos que você não pode ter na sua casa. Porque eles não são os mesmos alimentos pra todo mundo. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, você vai ter que ficar até o final desse vídeo. Eu vou te ensinar a perceber quais alimentos você não pode ter na sua casa, que é diferente de outra pessoa que tá vendo esse vídeo agora. Isso é muito louco, inclusive. Eu me chamo Daiana Parizato. E nesse canal eu te ensino como você consegue ter um corpo maravilhoso, como você consegue emagrecer sem aquele sofrimento e paranoia convencional que te manda queimar tudo, glúten, pão, leite, já queimo tio junto. Não é assim que a gente trabalha por aqui. Até porque você consegue ter um corpo incrível sem a restrição e o sofrimento que um dia disseram pra gente que era o único caminho. Então se você tem interesse nesse tipo de emagrecimento, nessa linha que não te faz sofrer, e tem um estilo de vida sustentável de verdade ao longo do tempo, que não se perca em 3 ou 4 meses, você tá no lugar certo. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Até porque a gente tá com 60 mil inscritos, né amor? Bateu. Nossa, gente. Ah! Fiquei muito feliz com isso. Pra fazer você entender o vídeo de hoje, eu trouxe dois alimentos que pra mim são clássicos. Temos aqui o doce de leite e temos aqui o M&M. Esses dois alimentos são doces. Os dois são sobremesas. E os dois, bom, são processados. Você concorda comigo? Mas tem uma diferença entre eles crucial. O doce de leite, ele é um alimento que eu amo. Ele me faz feliz pra caramba todos os dias. No final da noite, eu pego ou uma colher de doce de leite, ou uma colher de leite condensado, levo pra cama e com uma colher pequena assim, ó, devagar todos os dias, sentindo, sabe, o prazer do alimento? E isso me faz absurdamente feliz. Isso me faz acordar no dia seguinte e querer ser ainda mais saudável, fazer um treino ainda melhor, comer melhor ao longo do dia. Então, me faz muito bem ter isso aqui de sobremesa. Já o nosso querido M&M, eu tive que comprar ele pra fazer esse vídeo, pra segurar ele na mão agora. Então, esse cara aqui, ele também é gostoso, ele também me dá prazer, ele me dá muito prazer. Só que a diferença é que nesse daqui eu não sou madura pra ter em casa. E como assim? Eu não tenho as manhas de pegar esse pacote, comer umas bolinhas, guardar aqui, pegar assim, dobrar, colocar um preguinho, guardar na geladeira, guardar na gaveta e ir embora. Com esse aqui, eu perco a mão. Significa que basta abrir e tem versões maiores. Eu já fiz de comprar versões maiores e tentar fracionar, deu errado. Basta comer um, que o instinto de leão, bicho do mato, louco, soltou os leão da jaula, é ativado em Mindayana e eu não consigo frear nisso aqui. Então, comendo M&Ms, eu consigo comer 600 calorias assim, ó, nem ver. Eu não consigo parar. O Yuri, por exemplo, tem isso com bolacha Oreo. Ele não consegue abrir uma bolachinha Oreo, isso eu consigo, ele não. Ele não consegue comer uma bolacha Oreo sem terminar com o pacote inteiro. E a minha mãe tem a mesma coisa, só que não é nem com Oreo e nem com M&Ms. No caso dela, é com salgadinho. Aqueles snackzinhos, croutons, aqueles pãozinhos torradinhos. Ela não consegue comer só um. E aqui, nesse ponto, a gente tá no pulo do gato. Porque o que que disseram pra gente, a priori? Disseram pra gente, a priori, que não pode comer nem isso aqui, nem bibs. Eu peguei um monte de coisa que tinha aqui em casa pra fazer esse vídeo. Não pode comer M&M, não pode comer Doritos. Tá. Mas, na verdade, é que você não precisa fazer dietas extremamente restritivas pra emagrecer. Tampouco precisa cortar todos os doces da sua vida. O que você precisa, definitivamente, é de autoconhecimento. Presta atenção no que eu tô te falando nesse vídeo. Porque existem alimentos que você ainda não desenvolveu maturidade emocional pra ter em casa. É o tipo de alimento que você pode passar claramente o dia inteiro pensando. Você sabe quais são os alimentos que você não consegue frear a mão. E o que que você vai fazer com relação a esses alimentos? Porque a ideia não é cortá-los da sua vida. Abolir. Por exemplo, o M&M de novo. Ele é meu chocolate favorito, cara. Eu adoro o M&M. Pra mim é melhor que todos os outros chocolates do mundo. Melhor que qualquer um gourmet. Enfim, M&M pra mim é vida. Qual que é a solução? Nunca mais comer M&M porque eu quero um déficit calórico. Porque eu quero uma definição corporal. Bolhufas. Isso não funciona. O que você vai fazer é o seguinte. Pra sua casa, pro seu dia a dia, você vai ter alimentos que você consegue se controlar. Que você tem o domínio sobre. Então, por exemplo, alimentos gostosos que te dão prazer podem estar inseridos. Mas aqueles que são mais fáceis de você se controlar na quantidade. No meu caso, o doce de leite. No seu, bom, pensa aí qual é o seu. E quando você tiver com muita vontade de um alimento específico que você não consegue se controlar tão facilmente, você vai planejar esse consumo. Ou seja, você vai pensar quando você vai comer e você vai comprar ele no dia que você quiser comer ele. Entendeu? Porque antes, eu deixava um estoque de cinco, seis desses. Como era meu chocolate favorito, eu comprava um monte e deixava na gaveta de casa. Isso era basicamente uma escada pra minha própria autossabotagem. Fazer com que eu andasse em direção à vida que eu não gostaria de viver. E é isso que você também faz quando compra o seu alimento favorito em estoque e deixa na sua gaveta de casa. Mesmo sabendo que não tem hoje a maturidade pra lidar com esse alimento. Então, hoje em dia quando eu quero comer o que eu faço? Eu vou no mercado, eu compro, por exemplo, esse pacotinho aqui. Eu falo pra mim, Diana, hoje você vai comer esse cara aqui. Aí eu sento aqui nesse mesmo sofá, volto ali pra trás, vejo uma televisão e como? Sentindo o prazer, sentindo o gosto maravilhoso que aquilo me proporciona. Quando acabou aqui, acabou. Não tem mais. Não tem estoque pra pegar. Acabou a história. Quando eu quiser comer de novo, vou ao mercado buscar. Veja, a gente pensou por muito tempo que ser disciplinado, ser uma pessoa de alta performance, atingir um emagrecimento, era estar com o alimento ali na sua cara e não comer. Sentindo o cheirinho do bolo. Sabe assim? Sentindo o cheiro do chocolate, o cheiro do teu alimento que você não tem maturidade mesmo assim dizer não, não vou me passar aqui. Eu tô aqui pra te dizer que sou uma tremenda de uma besteira, uma burrice. Sabe por quê? Porque ao longo da evolução, a fuga foi um mecanismo de defesa do ser humano. A fuga foi um mecanismo que nos proporcionou a estarmos aqui hoje. Onde estaria a espécie humana? Se toda batalha a gente lutasse. Imagina lá no homem da caverna. Vai lutar com o urso, vai lutar com o leão. E aí, quando as pessoas a mais morrem, às vezes o ser humano olha e pensa, vou lutar ou vou fugir. Dessa aqui eu não vou lutar. Vou embora. Quando você tem esse autoconhecimento e sabe quais alimentos geram esse efeito cascata no teu organismo, na tua mentalidade, esquivar é sim uma ótima de uma estratégia. E quando quiser consumi-los, consuma com consciência. Sabe o meu propósito aqui é ensinar pessoas a emagrecerem sem sofrer. E uma das estratégias aqui é entender que realmente quando você passa demais na quantidade que você come, mesmo que seja no seu alimento favorito, mesmo que seja no alimento que você mais ama na vida, você vai sofrer. Você vai sofrer pela culpa depois, pelo estufamento depois. Se você é mulher, você já comeu pra caramba um alimento que você adora, chegou meia hora depois se sentindo extremamente mal, sofrendo porque comeu o teu alimento favorito. E isso é uma completa de uma crueldade com você, porque alimentos não podem gerar sofrimento nas pessoas. Não é assim que se atinge resultados. E falando sobre emagrecer sem sofrer, existem inúmeras estratégias que você pode aplicar no seu dia a dia pra parar com esse sofrimento em ciclo que menos te traz resultados e mais te traz raiva desse mundo de vida saudável. Não é assim que a banda tem que tocar. Existe um outro caminho pra você atingir o teu shape, o teu emagrecimento em paz com os alimentos e não em guerra com eles. E é isso que eu vou te ensinar no dia 1º de abril gratuitamente no Instagram às 8 horas da noite. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você se inscrever. Essa live não vai ter replay, mas ela é essencial que você esteja presente e acompanhe se você tem o objetivo de emagrecer de bem com a comida e não em guerra com ela. E eu quero terminar o conteúdo desse vídeo com uma mensagem muito importante. Vou até pedir pro Wagner escrever na tela. Wagner, nosso editor, por favor, coloque na tela bem grande. Não deixe que as suas emoções e os seus desejos sejam mais fortes do que você, do que a sua racionalidade. Entenda que quem manda nesse processão que você tá vivendo é você. Quem dita as regras é você. Eu tô te falando isso porque eu já sofri muito com alimentos onde a comida, uma coisa morta era capaz de mandar em mim. Nossa, eu não posso. Eu perco a autonomia com o doce. Eu perco a autonomia com os alimentos. Pera lá. Vamos se colocar na posição de racionalidade. Você é ser humano, é consciente, é racional, tem domínio sobre todas as coisas. Faz e constrói coisas incríveis, obras incríveis diariamente. Quantas batalhas você já não vence todos os dias de acordar até ir dormir, quantos B.O.s você resolve na sua vida pessoal. E aí a gente se diminui, eu digo isso porque eu já fiz isso, nos diminuímos a ponto de dizer que um alimento é capaz de destruir o que a gente quer pra nós mesmos. Isso não tem outro nome, é autossabotagem. Então, com as técnicas que eu te trouxe nesse vídeo, eu espero que você tenha uma alimentação mais prazerosa e equilibrada, de forma a continuar comendo o que você ama, só que sem fazer com que esse alimento seja responsável por prejudicar os resultados que você tanto sonha. Dá pra ter o melhor dos dois mundos. Isso é emagrecer sem sofrer. Não, e você vai ter que me contar qual que é o seu MM, o MM da sua realidade. Coloca aqui nos comentários qual alimento você não tem maturidade pra comer e que não adianta, não importa em quantas frações você divida, é botar um na boca que acabou, você não consegue se controlar. Compartilha com a gente aqui que eu quero ver o seu alimento e, bom, fica nesse canal e me segue pra mais de nutrição.